A partir da quarta-feira, 27 de janeiro de 2021, a 9 de fevereiro de 2021, as seguintes medidas se aplicam. As medidas gerais permanecem em vigor. 1. É obrigatório o uso da proteção para a boca e o nariz fora de casa, especialmente ao entrar em áreas fechadas. Isso não se aplica a crianças até a idade de 12 anos. 2. Observe sempre a distância física de 1,5 metros, a chamada distância COVID. 3. Lave as mãos regularmente com água e sabão ou use um desinfetante para as mãos. É altamente recomendável ficar em casa e apenas sair de casa para o trabalho necessário, emergências médicas ou para fazer compras essenciais. Medida 1. O toque de recolher foi instituído da quarta-feira, 27 de janeiro de 2021, a 9 de fevereiro de 2021, a partir de segunda a sexta-feira, das 7 horas da noite às 5 horas da manhã. Sexta-feira, 29 de janeiro, às 7 horas da noite até segunda-feira, 1 de fevereiro, às 5 horas da manhã. Durante a proibição de saída do fim de semana, apenas grupos específicos de pessoas com permissão serão permitidos nas ruas. Todas as lojas e empresas estarão fechadas. As seguintes medidas se aplicam fora do horário de toque de recolher. Medida 2. Reuniões de grupos com mais de 5 pessoas estão proibidos. Isso não se aplica ao trabalho e setores ou atividades para os quais existe um protocolo. Festas, incluindo festas em casa, estão proibidos. Ainda não haverá dispensa para isso. Estes são eventos potenciais da propagação em massa. Sob nenhuma circunstância, a permissão ou licença pode ser dada pelas autoridades. Medida 3. As reuniões para audiências de luto, funerais e reuniões religiosas só serão permitidas na medida em que não mais de 10 pessoas estejam presentes no local ao mesmo tempo e com a devida observância das medidas do COVID-19. Medida 4. Todas as atividades esportivas, incluindo esportes de contato, não serão permitidas com exeção de atividades esportivas individuais. Medida 6. O transporte de passageiros por meio de transporte público, rodoviário ou aquático somente será permitido com a devida observância do protocolo do transporte público. Medida 6. No período de 24 de janeiro de 2021 a 6 de fevereiro de 2021, as seguintes instalações ou áreas comerciais ao público estarão fechadas. Restaurantes e outros estabelecimentos comerciais da preparação e entrega de alimentos, exeto para coleta ou entrega. Recolher será possível até às 7 horas da noite e a entrega até às 10 horas da noite. Clubes noturnos, salões de dança, discotecas e semelhantes. Bordéis, bares, resortes de recreação, cassinos, locais de loteria e entretenimento, academias, escolas de yoga e dança, aeróbica, zumba ou centros ou instalações de esportes e de fitness. Cabeleireiros e barbearias, com exeção das profissões médicas. Medida 7. A vigilância das nossas fronteiras fechadas será intensificada, porque as importações de variantes do Covid-19, especialmente do Brasil, representam uma ameaça. O tráfego de passageiros com o Brasil e a guiana inglesa será encerrado a partir de 23 de janeiro de 2021. Apenas retornados com medidas de quarentena serão admitidos. A fronteira aérea está, portanto, aberta apenas para o tráfego de passageiros essenciais, desde que a. terá cumprimento das condições e protocolos específicos do país de proveniência direta e b. somente após a pessoa ter recebido autorização prévia das autoridades do Suriname para viajar, por meio da qual será avaliada a natureza essencial da viagem a ser realizada. Medida 8. Os voos domésticos são permitidos apenas para carga, repatriação de passageiros retidos e para emergências médicas. Medida 9. As pessoas em carantena ou isolamento, mas também as pessoas obrigadas a permanecer em casa, devem cumprir rigorosamente com as medidas. Eles estão proibidos de se mudar ou estar fora de suas instalações de casa ou acomodação. Medida 10. Todos os escritórios do governo e escolas estarão fechados de 27 de janeiro de 2021 a 9 de fevereiro de 2021. Isso não se aplica a serviços governamentais essenciais. A equipe deve trabalhar em casa e se reunir ou conferir via Zoom ou outros programas de conferências online. Isso também se aplica aos membros da Assembleia Nacional. Medida 11. A supervisão do cumprimento do dever das máscaras de proteção no local de trabalho, escritórios, estabelecimentos comerciais, hospitais e etc. será aumentada. Medida 12. Todos estão proibidos de usar bebidas alcoólicas em público. Foi baseado nas estatísticas que ocorreram várias infecções em pessoas que permaneceram em supermercados. Isso quer dizer que o consumo de álcool e paradas desnecessárias nas proximidades de lojas e supermercados agora serão proibidos e medidas serão tomadas contra isso. Medida 13. Apenas uma pessoa por família pode ser admitida em supermercados e outras lojas. A responsabilidade e o controle disso serão feitos pelas lojas e empresas. Medida 14. As escolas estarão fechadas por enquanto, porque as crianças também podem ter um papel na transmissão. Medida 15. As feiras estão autorizadas a abrir durante a semana em conformidade com os protocolos aplicáveis e supervisão estrita dos mestres do mercado, inspecções ambientais e do trabalho. Todos os mercados estarão fechados nos fins de semana. As seguintes decisões são dignas em nota. 1. A aplicação das medidas será mais intensa no próximo período. 2. O uso de bebidas alcoólicas em público será proibido a partir de sábado 23 de janeiro de 2021. É proibido, desnecessariamente e sem motivo, ficar em grupos em frente a uma loja ou supermercado. 4. Estâncias de recreação estarão fechados. Ações serão tomadas contra pessoas que vão a resortes recreativos nos finais de semana. As sanções também se aplicarão aos detentores de licenças de estâncias de recreação. Em nota, diante das perspectivas de controle da epidemia, fica claro para o governo que medidas ainda mais rigorosas serão aplicadas caso se mantenha a atual tendência epidemiológica. A tendência em relação às infecções será decisiva. Se pede à população que inicie o teste o mais rápido possível quando os sintomas começarem e se isole de colegas e familiares até que o resultado do teste seja conhecido. Queixas ou sintomas relacionados ao COVID-19 podem incluir febre desde uma temperatura de 37,5 graus Celsius sem outra causa óbvia ou sensação de febre tosse, perda de gosto ou cheiro dores no corpo ou musculares sem outra causa aparente diarreia ou vômito náusea, cansaço, calafrios falta de ar, dor de garganta confusão, dor de cabeça relativamente frequentemente atrás do globo ocular corrisa nasal inflamação das mãos ou pés Por fim, deve-se destacar que todos os protocolos aprovados podem ser consultados no site do Escritório da Saúde Pública a BOG no site www.bogsuriname.com Música